Oi, Will. A Ashley tá pronta? Não, cara. Ela só tem 13 anos. Oi, Kevin. Oi, Ashley. Quer ver televisão agora? Claro. É, se você quiser. Vamos. Ah, TV. Que ótima ideia. Vamos todos pra sala de estar nos divertir em família. Vamos lá. Sentem aqui. Vamos ver um pouco de TV. Muito bom. Casal número 2. Qual é o locão mais incomum onde vocês fizeram... É? Essa foi boa. Querem ouvir música? Pouca vergonha. Essa música é legal. O quê? Você me decepciona, cara. Ah, esse é o meu primo favorito. Vem sentar um pouquinho com a gente. Vem, sai pra lá, cara. Eu estou atrasado pra buscar a Dora. Ah, qual é? Vai dizer que você não gostaria de ficar mais um tempinho aqui com a gente brincando de galinha-choca. A Dora consegue dar um nó com a língua. Quem foi que comeu o chantilly todo? Vem cá, será que vocês não conseguem parar de pensar em sexo? A namorada de alguém está de castigo de novo? Eu posso conversar com vocês dois na cozinha? Agora? E a Ashley. Não podem contar pro tio Phil nem pra tia Vivian. Mas ela me pediu pra falar sobre sexo. Eu não sei o que dizer. Olha, eu acho que alguém mais experiente devia falar com ela. Eu sei que eu arraso nesse assunto, mas... Olha, eu sou a pessoa errada, porque tentei explicar tudo pro Carlton e... Deu no que deu. Olha, alguém tem que falar com ela. Se ela ouvir explicações convincentes, ela não vai fazer nenhuma besteira. Errado, meu priminho garanhão. Se você falar com ela sobre sexo, ela vai sair correndo e praticar. Isso é ridículo, Carlton. Temos que mostrar a ela um quadro realista dos relacionamentos. Vamos alugar uma linda mulher. Senta-se, por favor. Como posso ajudá-los? É, podia se transformar num homem bem feio. Mas vocês não precisam ter vergonha de falar sobre sexo. Somos todos adultos aqui. Todos têm dúvidas a respeito de seus órgãos genitais. Precisa ser tão direto, é? Bom, na verdade, é que... O problema é minha prima, a irmã dele. Ela tem 13 anos. Está grávida. Olha aqui, você está falando da minha irmã. Lamento dizer isso, mas é a realidade. Hoje em dia aumentou muito o número de meninas que fazem sexo. Pena que não estudam na nossa escola, né? Olha, não podemos controlar as ações das pessoas, mas podemos ajudar os adolescentes a fazer escolhas sábias e não idiotas. Toma. Este folheto se chama Verdade sobre o Sexo. Puxa vida, muito obrigado, hein? De nada, espera um minuto. E aqui tem outro sobre como evitar a gravidez. Aqui tem mais sobre AIDS. E aqui tem mais sobre como lidar com suas emoções. É... É muita coisa pra ler, né? É, eu sei. É por isso que eu acho que esse é um assunto que os pais de vocês deveriam discutir com você e sua prima. Esse não seria bem o caso do tio Phil. Ele não deixa a gente ver Branca de Neve só porque ela mora com sete anões. Muito obrigado, tá? Só um minuto. Acho maravilhoso que tenha vindo buscar informações para orientar sua prima. Mas e quanto a você? É, eu pratico a vestidência. É, mas eu acho que aprendi tudo e estou pronto para pôr em prática. Ai! Gente, olha só. Negros jogando tênis. Será que tem um cara branco sapateando em algum lugar? Rapazes, achamos estes folhetos. Tem algum assunto aqui que gostariam de conversar? Muito bem. Quem engravidou? Ai, eu é que não. Eu acho que não é 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 que não é